Será que é normal ter sangramento quando se usa o cateter duplo J? Olá, eu sou o Dr. Thiago, eu sou médico urologista aqui em São Paulo e muitos pacientes que usam o cateter duplo J tem esse medo e essa dúvida. Logo depois do procedimento, a cirurgia acabou, tem algum sangramento na urina, mas o paciente não se incomoda, afinal acabou o procedimento e ele espera que aquilo seja normal. Mas acontece que em alguns casos a urina ou ela continua vermelha ou depois de normalizar o paciente volta a apresentar algum tipo de sangramento pela urina. O cateter duplo J é um dispositivo de silicone, onde uma ponta dele vai ficar dentro do rim, ele percorre todo o ureté, que é o caninho que transporta a urina do rim para a bexiga e a última ponta dele fica lá dentro da bexiga. Esse cateter é um tubinho de silicone que vai servir para drenar a urina que ficou presa lá dentro, ou seja, nos casos onde a gente tem uma hidronefrose, uma compressão da via urinária, o cateter é colocado para resolver essa obstrução. Ele é muito utilizado nos pós-operatórios de cálculos renais e também para resolver as obstruções causadas tanto por tumores que podem ser tanto ginecológicos como até mesmo tumores da via urinária ou até outros casos como endometriose. Como o cateter é um corpo estranho, o organismo reage a ele, causando um pequeno processo inflamatório ali nas vias urinárias. Esse processo inflamatório, essa inflamação, deixa os vasos sanguíneos ali da região mais frágeis, então qualquer contato, qualquer movimento pode romper esses pequenos vasinhos causando esse pequeno sangramento. Esse sangramento não é importante, não é um sangramento que vai causar uma anemia ou que vai necessitar do paciente fazer uma transfusão sanguínea, por exemplo. O sangue, ele tinge a urina muito fácil, então basta algumas gotas de sangue para que a urina passe da cor amarela para uma cor mais vermelha, então o paciente acaba identificando esse sangramento e às vezes até se assusta. Portanto, apresentar sangramento na urina quando você está utilizando o cateter duplo J é completamente normal. O que não pode acontecer é o sangue vivo, ou seja, o paciente vai urinar e está saindo sangue puro. Isso não deve acontecer e é muito raro de acontecer com os pacientes que estão usando o cateter duplo J. Mas, se isso estiver acontecendo com você de estar urinando sangue vivo, fale com o seu médico, procure um urologista. Eu vou deixar aqui embaixo dois vídeos para você assistir, um deles sobre 10 coisas que você precisa saber sobre o cateter duplo J e um outro vídeo de como é feita a retirada desse cateter. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para você. Eu sou o Dr. Thiago e até o próximo vídeo.